Olá, eternidade, hoje a escolhida, para ser a mãe da humanidade. Nem vai sair até o carro dos homens, porque as homens não vão entrar, não. Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Por toda eternidade Por isso os povos louvam Os anjos são A Nossa Santíssima Nos atoram Ave Maria 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 uma graça agora e na hora agora e na hora da morte, amém da morte, amém oh senhora minha mãe oh meu senhor quero assim dizer quero assim dizer e és todo o meu e és todo o meu dos povos e da igreja dos povos da igreja de todo o universo de todo o universo derrama a tua graça derrama a tua graça agora e para sempre agora e para sempre amada dos anjos amada dos anjos e minha querida e minha querida amada dos anjos e minha querida dos anjos amada e querida e minha 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 querida A minha alma entra a peça ao Senhor O meu espírito exulta de alegria Em Deus, meu Senhor Tu queres viver e és todo o Senhor Todos a igreja de todo o universo Terrama a Tua graça Adore para sempre Amada, Sancho e minha querida 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 Pagai-nos, ó Pai, em teu coração Virgem Senhora da Glória Pessoa em nossos passos e nossos destinos Contejei nossas casas e nossas famílias Relais sobre nós, teus filhos queridos Relais sobre nós, teus filhos queridos De grande importância